A última vez que você falou com sua família? Para ser honesto com você, eu trabalhei esse final de semana vendendo tapete e minha ex-mulher falou que estava passando dificuldade, que não tinha nem arroz lá em casa para comer. Eu peguei o dinheiro e ajudei ela comprando as coisas, alimento para a minha casa, porque o meu filho estava passando dificuldade. E aí agora não tem como trabalhar de novo, tem que esperar de novo, receber o auxílio para começar a trabalhar de novo. E a tua vida está bem enrolada, né, irmão? Está muito enrolada. Eu não desejo para ninguém, porque a rua é triste. Eu fui roubado umas três vezes, porque as pessoas às vezes veem você chegar com mercadoria, você vai dormir, a pessoa já cresce os olhos, né, vai falar o rapaz dos tapetes ali, espera que você dorme, vai lá e te rouba, leva o dinheiro que você trabalha o dia, leva a mercadoria, mas mais é o dinheiro, né, que ele siga de olho. E não dá para você voltar para a sua família mudando de lugar, de casa, para tentar um novo emprego, cara, para sair desse inferno. É porque lá a gente paga o aluguel e é incluído água e luz. E como é bastante gente em casa, a gente for pagar um aluguel mais caro, a gente não tem condições. E um com medo eu poder voltar seria pagando isso, pelo menos ajudar, pagar isso e voltar a trabalhar e ter minha família de volta. É tudo o que eu queria, sair da rua, né, porque ninguém quer ficar na rua. Na rua é triste, ninguém quer ficar dormindo, não. Agora mesmo, eu estou falando com muita vergonha, que é Deus, porque eu não sei. Eu sou muito conhecido, sou demais. Todo mundo compra mercadorinha minha na rua. Estou falando agora, eu não sei nem o que vai acontecer comigo amanhã, porque todo mundo vai... Eu tenho muita crente que eu ganho na quantidade, né, sou aquele vendedor humilde, que gosta de vender barato, para poder... O importante é levar o pão para casa, entendeu? E agora eu não sei. Estou dizendo essa entrevista com muita vergonha, porque acho que é Jesus que mandou vir aqui, não sei, porque eu estava indo para um lugar e Deus me tirou de lá e mandou para cá, eu não sei. Não sei nem como é que vai ser agora, a partir dessa entrevista que eu estou te dando. Porque todo mundo me conhece e as pessoas não sabem que eu durmo na rua. Eu trabalho todos os dias, eu ganho meu dinheiro, eu vou vender tapete, e eles não sabem que eu durmo na rua. Eles não sabem.